Salve pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos mais um vídeo de reaction aqui no meu canal No vídeo de hoje a gente está a resolução do Xicrinho e Caneco 2 Do canal Papai da Batata da série Cuphead Tudo é legal demais E bora lá galera, qual foi sair do canal Papai da Batata? Eu já cheguei a ver uns episódios aí galera da série Cuphead em si Achei bem engraçado até, tem um sorveteiro lá, tem um Xicrinho, tem um Caneco E também tem um bullying de xalá que também ajudava muito Era o avô lá do Xicrinho e do Caneco que aconselhava eles E para esquecer isso aí galera, vai destacar um pouco mais da história em si de Cuphead Depois mostra uma nova personagem entre eles Como eu disse para vocês, eu só cheguei a ver alguns personagens Eu não lembro de ter aparecido essa personagem aí galera Então realmente tudo que foi destacado com relação a essa personagem E também alguma continuação, realmente vai me surpreender muito E o jogo eu ainda não cheguei a jogar galera, só cheguei a ver as gameplay Então da história eu entendo mais ou menos Então eu estou bem ansioso aí galera com relação a esse sorvete Porque eu estou ligado que o Papai da Batata destaca muito a diversão que envolve Cuphead Que é um desenho bem legal e bem engraçado até Com os episódios que eu cheguei a ver aí Mas antes temos o vídeo galera, já sabe, já clica e bota o like E se você não está gostando do canal agora Só se inscreve aqui no canal e ativa o sininho do ativo Aqui no canal Então sem mais relação se você demora Bora lá conferir o canal do Papai da Batata E... Play Esse dado aí hein Se ferrou muito Na cadeia? Esse episódio eu não sei quer ver não O nome daquela peça Naila é Cálice? Quem deve ser? Oi meninos Cálice Meninos Eles descobriram tudo que eu fiz Todos que eu enganei E você enganou a gente também Vai, deixa eu ficar aqui com vocês Só dessa vez Ela não é de confiança hein Eu não sumiu Eu fui atrás das xícaras Eu não sumi foi nada O quê? Você é um fantasma Tem muita dimensão Mas com esses dois irmãos Nunca vai faltar conclusão Venha assistir ainda tem mais Sou Chiquinho e cadê com o mundo é legal Eu gosto mais do que naquela pegada nos 90, 60 Olha o diabo Olha aí o dado Ele tem medo de cavalo Ele tem medo de cavalo Fracassou o ticket Ou algo assim Eita Perdeu até o tridente Com o Chicozinho A piscina ainda tem mais Com o Chicozinho E quando é curto É legal demais Eita o tridente Até que foi mal Foi só um acidente Ai, 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 ai Eita o ferro Muito que o dente não está aceitando mais ele, hein? Pode pegar Ai, 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 ai Porque estava tendo de propósito Com o Chicozinho E Caneco Tudo é legal demais Ficou bom demais, hein? Galera, chegando ao fim do som do Chicozinho e Caneco 2 Aí do canal Papai da Batata E como eu disse para vocês Eu só cheguei a ver alguns episódios dessa série aí de Cuphead Eu achei bem engraçado até E esse som aí destacou dois episódios Pelo que eu posso presumir Um episódio que eles confiaram em uma garota chamada Kallis E ela acabou enganando eles Eles foram parar na prisão E por conta disso Eles acabaram se ferrando muito E outra vez essa garota retornou E enganou eles mais uma vez Mas acabou salvando eles dos demônios E também destacou aí, galera Que o diabo estava tão louco aí Em busca da alma do Chicozinho Que tentou ir atrás mais uma vez Enviando os demônios Quatro Cavaleiros E algo assim E também destacou, galera Que o prazo da alma do Chicozinho Já tinha acabado Então por conta disso Ele ficou mais obcecado ainda pela alma dele Até que ele perdeu o tridente Para o Chicozinho, galera Essa parte eu achei bem engraçada O desenho até que bem engraçado Até mais Só que essa parte aí De ele ter perdido o tridente Até mostrou aí, galera Que quando o Chicozinho foi devolver Acabou dando três raios Nele Realmente eu curti demais Esse som aí do Papai da Batata, galera Porque essa série do Cuphead É bem engraçada Porque tem aquele climazinho Dos anos 60 Aquela diversão dos anos 60 Aqueles peças também Que me surpreendem muito E que eu gosto pra caramba E também é muito imurado E os sons do Papai da Batata E do Iron Magia, galera São os que mais chegam a ficar fiel Ao desenho em si Porque eles dublam o personagem Passa a voz dos personagens E também o Ninja Rap Consegue trazer essa vibe Do desenho também Eu já cheguei a trazer Um som relacionado da Cuphead No canal dele Realmente eu gostei demais Esse som do Papai da Batata E me surpreendi com esse episódio aí Fiquei até interessado Em ver esse episódio Mas é isso, galera Chegando ao fim de mais um vídeo aqui no canal Se vocês gostaram Já clica e botou o like E se você não está conhecendo o canal Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Da sua atração Para ficar com a Cristina Aqui no canal É isso, galera Vou alotar um vídeo Até o próximo vídeo